O Esporte 10 esteve no Dia do Desafio acompanhando de perto o Kickbox com o professor Gino. Você vai conhecer um pouquinho dessa modalidade muito interessante. Se você está afim de sair do sedentarismo, está aí uma grande dica. O Dia do Desafio contou com a brilhante participação do Kickbox, que teve à frente o professor Gino. Hoje o Kickbox abrange vários objetivos. Então hoje é aberto, é amplo, qualquer idade, qualquer estatura, cada um com o seu objetivo. Hoje pode ter a perda de peso saudável, redução de medidas, ajuda muito no condicionamento e também como esporte, tem também as competições. Então abrange vários objetivos, independente de qualquer idade. Tanto é que temos alunos, onde é kids, tem os kids e tem alunos até já de uma terceira idade participando normalmente com a gente. A história do Kickbox revela que o esporte surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, quando os karatekas tradicionais estavam cansados das competições que não permitiam um contato pleno e começaram a adaptar protetores de pés e mãos para que os contatos fossem permitidos, porém com pouco risco de lesão. A modalidade competitiva que recebeu o nome de Karate Full Contact, com o passar do tempo, fez com que esses mesmos atletas começassem a entender que aquela era uma outra modalidade de luta, que não tinha nada a ver com o Karate de competição, recebendo então o nome de Full Contact ou Kickbox, que traduzia fielmente o espírito dessa nova modalidade. O Kickbox é uma luta muito completa, possui socos, chutes, cotoveladas, caneladas, joelhadas e defesas. Praticamente é uma mistura de Muay Thai e Karate, sendo assim, muito interessante.